O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações Do mal, será que é uma da semente Do amor, será eterno de uma mente Eu vou te ouvir o final, é só que eu tenho E do mal, quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações Do mal, será que é uma da semente Do amor, 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 será eterno de uma mente É o juízo final, a história do bem e do mal Quero ter o olho pra ver a maldade desaparecer O sol, a de brilhar mais uma vez, a luz A de chegar aos corações do mal Será que é uma da semente do amor? Será que é novamente o 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 amor? Claro que é novamente o amor Será que é novamente o amor? Sim